Um homem de 41 anos, ele foi morto a tiros e facadas na região central de Periquito. O vizinho encontrou a vítima caída no terreno da residência com uma faca cravada no peito. O Roberto Tomás está chegando aqui, Tomás, com os detalhes dessa ocorrência de uma cidade tão pacata que é Periquito, né, Tomás? Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Nico. O morador da travessa Lúcia Oliveira, do centro de Periquito, foi quem encontrou o corpo caído com uma faca cravada no peito. As informações, Nico, é que essa pessoa, ela estava, durante a noite, ninguém ouviu nenhum barulho de disparos de arma de fogo, mas sim, havia sinais de perfurações no corpo, além das facadas. Segundo informações, a perícia foi chamada para fazer os trabalhos de praxe e lá chegando conseguiu constatar quatro perfurações a tiros de arma de fogo e também três perfurações a faca. Segundo informações, o Juliano Ribeiro Alves, de 41 anos, era morador de Ipatinga, mas prestava serviço como engenheiro agrônomo lá na cidade de Periquito. Então, a perícia, depois de acionada, ela quer descobrir agora a Polícia Civil, que vai ficar ao cargo dessa investigação, quer saber qual foi o motivo pra tamanha violência contra o engenheiro agrônomo. E também, o que motivou esse assassinato na noite de ontem lá em Periquito. Então, um mistério ainda ronda esse caso, Nico Mendes. Obrigado, Tomás, por sua informação, né? É muita fúria, né? Facada, tiro, que coisa. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.